Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Arthur Silene Agora soar um jeito de limpar o seu rosto É? Posso Silene! Vocês perderam completamente o juízo? O Binho já arrumou um pau Acho que você vai ter que se contentar comigo mesmo Eu não me contento com um pouco Pena que a gente tem que fingir pra todo mundo, né? Pelo menos a gente fingir dançando juntos é bem melhor Fato Difícil vai ser me controlar E aí, vambora? Faça fogo agora Eles não são ótimos? Não sei como é que eu concordei com isso Você não concordou É um professor retrógrado Muito prazer Eu quero explicações Eu, ela O perfume A gente tava... Os dois conhecem muito bem o regulamento do colégio Eu não admito esse comportamento vindo justamente dos meus funcionários Desculpe, doutor Jonas Mil desculpas, doutor Jonas Sim, desculpa É isso, não vai mais se repetir, não 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 aqui, Arthur Vem Só que o que aconteceu aqui não pode passar em branco Sinto muito, mas eu vou ter que tomar uma medida muito... Doutor Jonas Sim, eu sim assumo toda a responsabilidade Não, 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 não A culpa foi minha Incorreto Eu sou o principal causador do que aconteceu aqui Só que o que aconteceu aqui só aconteceu por causa da minha vontade Logo, a culpa é minha Eu comecei Eu deixei você começar Eu devo ser colhido Não, a culpa maior foi minha Essa foi... A nossa primeira briga Que lindo Me perdoa, minha cocutinha Me perdoa Por favor, o que é isso? Gente, vocês... Doutor Jonas O senhor não foi assistir? Assistiu o que, seu pingo? A aula de dança A aula de dança Aqui Doutor Jonas Está com uma pele solar iluminada Ué, Arthur Arthur Onde é que ele foi? Não, não Arthur Sim Os Aburo Os Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é fácil, né? Gente, como o diretor disse, a aula acabou. Ainda bem. Estou perdido. Estou arruinado. Estou acabado. Acabado. O que foi, Arthur? Uma catástrofe, Vicente. Uma catástrofe. É o fim da minha carreira como professor do Elite Way e o fim da minha futura carreira como diretor do Elite Way. É o fim, Vicente. Isso, já entendi. Eu quero saber por quê. O doutor Jonas. O que é que tem o Jonas? Ele me pegou. Ele me pegou no flagra. Que flagra, Arthur? Desenvolva, que eu já estou ficando preocupado. Deu um beijo, Lucilene. É sério? É muito sério, Vicente. Onde? Onde? Na boca. Eu quero saber se foi aqui no colégio, Arthur. Na cantina. Você perdeu o juízo? Vicente, aconteceu. Eu não consegui me conter. Foi um sentimento que eu vinha me reprimindo há muito tempo. Quase toda a vida. Desde que eu conheci a Silene. Mas o amor... O amor será a minha ruína. Isso está parecendo mais um título de PMB. Você! Ai, meu Deus. Vicente, queria dizer que foi um prazer te conhecer. Aquela pessoa. Doutor Jonas, eu posso te explicar a sua pele. Eu chamei o Vicente. O Vicente? Vicente, nós temos que ter uma conversa muito séria. Um bom dia pra você também, Jonas. Você perdeu o juízo? Vicente, você andou beijando alguém? Além da Beck, ninguém. Quieto isso aí, vai. Vicente, na minha sala, agora. Meu Deus, eu fiquei invisível. Alice! Ai, que susto, Binho. Já saquei de você, já. A nossa? É, você e o Pedro. Não tem mais eu e o Pedro. Por isso mesmo. Vocês estão jogando com a Pilar e comigo. Tá maluco? A troco de quê? Todo mundo começou a querer dançar comigo. Ok. Acertei. Parte. Desenvolve. É por causa do Tomás e da Carla. Como é que é? Ai, eu e a Roberta. A gente queria que o Tomás ficasse com ciúmes. Ah, tá. E vocês resolveram usar a Pilar. Tá com ideia fixa nela agora? Não, claro que não. Aí a gente resolveu te disputar pra dançar, pra deixar o Tomás bolado. Tá, e o Diego? Alô, ele e a Roberta terminaram? É, por isso mesmo. Não era pra ele ficar bolado também, não? Era pro Tomás e deu certo. Ele tá péssimo. Sem certeza, Alice. O que mais podia ser? Ó, vou falar uma coisa. Me deixa fora desse lance, por favor. Tomás e Carla? Eu não quero mais encrenca pro meu lado, não. Foi mal. Mas é que a Roberta sempre fala que você nunca foge de uma rebeldia. Ela fala? A Roberta te conhece, né, B? É, ela me conhece. Posso ir? Só de entrar aqui me dá um calafrio. E pensar que da última vez que eu estive aqui, você era minha. Mas, me desculpe, né? Não era pra ser. Não é você, sou eu. Somos incompatíveis. O problema é que eu quero outras coisas da minha vida, né? Você entende? Entende? Ah, diz que entende. Bom, podemos até... Ser amigos. Hum? Que tal? Ficou maluco, Vicente? Só porque eu tô falando com a cadeira? Você nunca fez isso? Hã? Nada, eu tava só brincando. Mas eu não estou aqui pra brincadeiras. Ah, bom, e o que é que eu fiz de errado dessa vez? Você cedeu em seu papel como diretor. Eu me cedi? Puts! Eu tenho medo, então, de como vai ser o papo com o Arthur. O que quer que o Arthur tenha feito, pelo menos ele não descumpriu nenhuma ordem minha. Que ordem sua que eu descumpri? Autorizou o grupo de dança. Você tinha proibido? Não. Eu nem sabia que eles iriam fazer um. E como é que eu posso descumprir uma coisa que você nem chegou a cumprir? Você sabe que eu jamais aceitaria. Não sei de nada, Jonas. A única coisa que eu fiz foi manter todas as suas regras, os seus horários, as suas punições. Tudo que tava no papel eu seguia risco. Agora o que não tava, e cabia a mim decidir, eu decidi o que achei melhor. Passando por cima de mim. Ô, Jonas, como é que eu posso passar por cima de você se foi você quem me enfiou nesse cargo? Se teve alguém que errou aqui, esse é alguém que é você. Não. Bem, eu achava que eu podia confiar em você, Vicente. Ah, muito obrigado pela confiança. Mais alguma coisa? Claro. O que eu faço agora? Jonas, olha só. Eu não vejo problema algum nesse grupo de dança. Muito pelo contrário. Eu acho que exercita o corpo, incentiva a disciplina, encoraja o respeito ao grupo. E além de ser muito bonito. Mas não no meu colégio. Você não podia ter autorizado isso, Vicente. Jonas, vamos lá. Eu autorizei que eu era o diretor. Quem é o diretor agora? Eu. Bom, então só vai lá e proíbe. É um direito seu. Com licença. Puts. Já vai embora? Assim tão certo? Ai, Roberta. Nosso plano tá babando. Como assim? O Binho tá desconfiando. E ele sacou? Não, porque eu fiquei enrolando ele, né? Não fez mais que eu sou obrigação. Chata! Eu. Ai, vou focar. Opa! Tanto que não seja sobre a minha vida, tá ótimo. Ah, eu falo a pessoa mais importante. Todo mundo quer saber da sua vida. E aí, vocês não vão começar. Tá bom. Eu vou fazer minha boa ação do dia e deixar quieto. Eu tava pensando. Vocês não acham que essa coisa do Binho, a gente tá em cima dele, a gente não pode ficar mal falada no colégio, não? Claro que não. Não, a Maria que vai ficar mal falada. Ah, nem vai. Pelo menos eu acho, porque a Maria só tá dando em cima do Tomás. Nossa, e ele não tá perdendo uma, né? É um galinha, isso sim. Ai, eu fico tão indignada com essas coisas. Que coisas? Essa coisa de garoto poder pegar quem ele quiser. Não, total. E depois fica com fama de pegador, de sinistro, né? Enquanto a gente se pegar mais de um... Na verdade é que vai ano, volta ano, e as coisas parecem que ainda estão no tempo da minha avó. É, mas por um lado tá certo. Que lado? Mulher tem que se preservar, Roberta. Ah, senão acaba ficando vulgar. É. Alô? Eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Ai, não vem com isso de direitos iguais, porque na prática não é bem assim. E vocês acham isso natural? Não. Só que não dá pra brigar com essas coisas. Claro que tá. Ah, falou que pega geral, vai eu falar a dia inteira, né? Ei, eu tô apaixonada, é diferente, tá? Então, você concorda com a gente? Não. Ela falou isso só pra ser do conto. Gente, tá, eu acho o ó as pessoas que saem traindo, mas eu também acho o ó uma garota que não pode pegar quem ela quer. Não, poder pode, né? É, fica com dois garotos pra você ver, vai ficar mal falada. Mas quem é que começa a falar mal? Os meninos. As meninas, não pode botar a mulher junto que nunca dá certo. Roberta. Ah, tá fofoca, olha na estreia. Não, é diferente, porque a gente tá aqui tentando... A gente tá tentando mudar uma regra de um jogo antigo. Ai, chato isso. Ai, me fala. Mas essa vontade que eu tenho é de sair pegando geral só pra... Foi mal, eu falei sem pensar. Perdoada. Agora ou a gente começa a falar mal do Jonas agora, ou nada feito. Falar mal do Jonas. Fala mal do Jonas, hein? O que você acha? Essa ou essa aqui? Tanto faz. Você nem olhou, Márcia. Ah, pra que olhar, amiga? Tanto faz. E, olha só, se você vai ficar de mau humor porque você terminou com o Theo, é melhor você pedir pra voltar, tá? Eu não. Garoto sem pulso. O quê? É, foi por isso que eu terminei com ele. Porque ele não tem pulso? É, porque ele não teve nenhuma reação, ele não ficou zangado, não foi firme. E? E que parecia que ele não tava nem aí. O que tanto fazia. Quer dizer, então, que só porque ele foi calmo, sereno e maduro, quer dizer que ele não tá nem aí? Eu queria que ele se importasse. Ele se importa, Márcia, mas do jeito dele, né? Muito pouco. Você queria o quê? Uma cena? Claro, né? Ué? Você é doida. Não, não, me diz. Você não ia gostar se o João sentisse um pouco de ciúmes de você? Ai, Márcia, eu não quero nem pensar nisso, tá tão bom assim. Eu só queria que ele tivesse uma reação mais apaixonada, sabe? Acho que você não gosta do Theo. Lógico que eu gosto. Não, senão você não teria feito o que você fez. Claro que não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, tá. Então quer dizer que quando você beijou o outro lá, você tava pensando em continuar no amor? Eu nem pensei nisso. Então pronto. Isso me mostra mais ainda que você já queria terminar com o Theo. Claro que não, eu gosto dele. Esquisita essa sua maneira de gostar, né? Bom, vou tomar banho. Caramba, sinistro isso. Então eu não tô ficando louco. Tá, mas eu também tô. Sério que a Márcia disse isso? Disse? Eu não sei como, mas ela ficou com o cara, terminou comigo e ela falou de uma forma como se fosse minha culpa. Cara, eu realmente não consigo entender as mulheres. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu nem sei como te ajudar, Theo. Não, não tem como ajudar, João. E você, Binho, não vai falar nada? As mulheres são todas doidas de pedra. Ah, valeu, grande ajuda. Pior que é, cara, depois que você saca isso tudo fica mais fácil. Então fica mais fácil? Na verdade não, mas a gente vai se acostumando. Você não tá falando isso só por causa da Roberta, tá? Por incrível que pareça, a Roberta é mais fácil do que a maioria das mulheres. Ela pelo menos diz o que pensa. Ela não fica fazendo joguinho. Você acha que a Márcia tá fazendo joguinho comigo? Não. Quer dizer, não conscientemente. Tentar só se colocar no lugar dela, Theo. Difícil. Impossível, Theo! Então tá bom, vamos tentar. Se livre. A garota sempre foi a boazinha, a certinha. Ela arrumou o namorado dos sonhos. Descobriu um pai, cara. Um irmão. Ficou rica do nada. Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E vai cada vez fazendo menos sentido. Calma, Theo. Aí ela chega e entra de férias. Egito. Irmão, outro país. Outra cultura completamente diferente. Ela nunca fez isso antes, Theo. Sabe, chance de ser outra pessoa. Confia em mim, eu vivi muito isso. Aí vai, conhece alguém, dá uns beijinhos. Pô, em tese não era pra querer dizer nada. Opa, como não? Ela traiu o cara, irmão. Botou o cara. Na boa, João. Isso não tem nada a ver, cara. Uma viagem, nunca mais vai ver o cara na vida. Só que a Márcia, né? A Marcinha, a Certinha. Aí bate a maior culpa. Você tá me acompanhando, cara? Na medida do possível. Cara, isso começa a corroer ela por dentro. Porque eu vou te falar, ela gostou. Mas ela não admite que gostou. E não significou nada. E ela também não aceita que não significou nada. E aí tem você aqui, pra lembrar ela todos os dias. Que ela não é mais aquela menina perfeita que ela sempre foi. Mas eu não fiz nada. Não importa, Theo. Ela olha pra você, ela lembra disso, cara. É inevitável. É claro que ela tá consumida pela culpa. Aí ela começa a ficar agressiva, porque ela precisa punir alguém. Ela quer se punir, mas não consegue. Aí começa a agredir os outros. O que que ela faz? Ela vem de conta. E aí? Catarse. Colocou pra fora? Agora vai, acaba comigo. Me xinga, me destrói. Me lava dos meus erros. E o que que você faz, cara? Você não faz nada. Porque você é um cara bom. Você diz que perdoa. Sabe entendendo? Você não dá pra ela o que ela tá mais precisando, Theo. Agora que você explicou, começa a fazer sentido. Caramba. E agora? O que eu faço? Nem ideia. Eu até entendo como que ela tá se sentindo. Agora daí tem uma solução. Vida que segue, moleque. Você vai ficar parada aí até quando. Mas é que seu Franco pediu pra que eu ficasse de guarda. Dani, não precisa explicar. Helena quer tumulto. Imagina, eu só tava querendo um copo de água. Vai buscar na cozinha, ué. Eu sou uma mulher educada. Coisinha. Até parece. Pode deixar, Dona Lula. Eu trago a água pra ela. Não quero mais. Pois eu vou tomar um belo de um café. Tô cansada de recuperar os arquivos que uma certa pessoa me fez perder. Vamos, Dani? Graças a Deus. Eu já tava nervosa pensando num serviço acumulado lá de ver. E eu já tava ficando irritada de tanto olhar pra vocês. Dali, faz o seguinte. Faz uma faxina geral na cozinha pra ver se essa coisinha educada fica menos irritada. Vamos. Vamos ver quem é que vai se irritar de verdade. Algum problema? Não. Claro que não. Eu adoro quando as pessoas são claras. Eu também. Que bom. Que brincadeira é essa? Simples. De agora em diante, cada um no seu quadrado mesmo. Seu jogo acabou. Tudo que você pode fazer agora é confessar. Você acha que ela vai confessar? Ah, duvido. Essa moça dura na queda, Pedro. O hotel nunca deixou de desvendar nenhum caso. Mas ele também nunca pegou um caso como esse. Eu não vou confessar nada. Eu sou inocente. Eu sou inocente demais, boneca. Seu plano foi descoberto. Acabou. Vocês podem ficar aqui o dia inteiro, docinho. Pensa que eu me importo? Pensa que eu não consigo arrancar de você a verdade? Calma! Calma, rapaz. Tá louco? Se o tenente ver isso, você está em apuros. Me solta! Você está protegendo ela porque ela é sua irmã. Me solta! Só se você se acalmar. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir segurar o cara. Eu acho melhor você confessar. Nunca. E aí? Deu certo? Quase. Você tinha razão. Esse lance de tira bom e tira mal funciona. Calma, Márcia. A gangue de mulheres está aqui para te ajudar. Eu sabia que vocês não iam me deixar na mão. Você não contou para eles nenhum dos nossos segredos. Contou? Nunca. Isso não vai ficar assim. E você, frangote? Fica quietinho. Eu posso pentear esse seu... Cabelinho. Uma pena. Podia ter dado certo entre nós. Docinho. Você só me responde uma única pergunta. O que você fez? Faz algum sentido? Na sua cabeça? Eu vou falar. Tereza. Téo. Logo agora que ela vai me contar tudo. Tudo o quê? Nada. Nada. Nada demais. Menino, você não tem aula agora? Aula. É isso aí. Tenho aula, Tereza. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Eu, hein? Será que está todo mundo ficando louco, é? 52. É só falar que mais um aparece. Silene, o que foi que aconteceu? Estou contando meus passos. Isso eu estou vendo, mas por quê? Para saber quantos passos eu dei. Silene. Ai, Tereza. Por que minha calma? Não está dando certo. Me conta, vai. Eu estou apavorada. Estou morrendo de medo. O doutor Jonas me dá uma bronca. Doutor Jonas? Ai, Tereza, será que eu vou perder meu emprego? Silene, o que foi que aconteceu? Ai, Tereza, eu não sei nem por onde começar. Pelo começo, né? Desembucha. Eu e o Arthur. O que que tem? A gente se beijou. Você e o Arthur? E o doutor Jonas viu tudo. Você e o Arthur se beijando? Tereza, qual parte do beijo que você não entendeu? Eu estou passada. Eu estou passada. Gente, esse colégio está virando de cabeça para baixo. 64, 65, 66, 67. Pronto. Agora vai ficar perfeito. Ah, mas você acha mesmo que esse modelo aqui é melhor que o outro? Claro, Bia. Ainda mais esse é um modelo exclusivo. Fiz pensando em você. Ah, eu sei. Mas é que eu gostava tanto do outro. Só você, né, Bia? Ai, Raul, para de ser implicante e tal. Já me deixo a opinião. Ah, mas foi com muito custo, hein? Vamos colocar uma pedra nesse assunto. A Bia vai ficar perfeita e isso é o que importa. Perfeita e decente, né, mãe? Você está vendo, dona Beth, o que seu filho faz comigo? Raul, assim não dá para trabalhar. Ok, não está mais aqui quem falou. Eu vou até andar de bicicleta, né? Ah, ótimo. Ah, linda. Tinha esquecido que você vinha. Ué, esqueceu que a gente tinha combinado? Olá, meninas. Não, é que a gente combinou, mas o problema já foi resolvido. Uau, e como resolveu? Agora eu entendi tudo. Tudo o quê? O Raul falou que o Fran quer passar hoje aqui. Ô, mãe, ó, pode parar, pode parar. Nada a ver isso aí, hein? Tem tudo a ver, sim, Raul. O quê? Beth, foi você que criou esse modelo. Aham, especialmente para mim. Olha, foi na hora da minha folga. Relaxa. Você arrebentou como sempre. Eu adorei tanto o vestido como a modelo. Como? Que papo é esse, Franco? Eu explico. É que eu estou tendo dificuldade de encontrar um rosto que traduza o espírito da minha nova coleção teen, entendeu? O que é que o vestido tem a ver com isso? Tudo. Bia, você já pensou em esse modelo? Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar que o Jonas revogou a ordem do grupo de dança. Ai, não acredito nisso. Não, não acredito nisso. Não, não acredito nisso. Não acredito nisso. Isso nunca mais! Nunca mais! Agora é sério, gente. Vamos voltar para a aula. Eu acabei... Pera aí, eu acabei de corrigir aqui a última redação que vocês fizeram, tá? Ah! É, pois é. Essa também foi a minha reação quando eu percebi a quantidade de erros de ortografia. Né? Ah! É sério que eles ainda estão errando isso? Meu Deus, aí. Vamos mais. Putz, seis. Mas é chato, né? Meu Deus, é isso. Caraca, sério que eu sei que escreve? Não, mas errou quase a mesma coisa que eu. Ai, que ligada! Ah, não. Não acredito que eu ouvi essa palavra de novo. Pois é, gente. Alguns erros são muito comuns e recorrentes. Por exemplo, exceção. É com C, cedilha. E não com dois S. Ai, Jorge, sei. E eu não vou dizer quem foi. Mas tinha até um pra mim fazer. Essa dói demais. Eu não vou falar, não, mas dói demais. Muita gente errou também o uso do hífen por conta do novo acordo ortográfico. E eu já falei aqui, por exemplo, que não se usa mais o hífen em prefixos terminados em vogal seguidos de S ou R. Como, por exemplo, mini saia, anti religioso. Até que assim fica mais fácil mesmo. Mas há exceções com C, cedilha. E não com S. Ainda se usa hífen após os prefixos hiper, inter e super, seguidos de palavras começadas por R, como, por exemplo, hiperresistente. Nossa, esse acordo era pra simplificar a nossa vida? Era. Só acaba dificultando. Realmente, há controvérsias, mas não dá pra discutir mais, né? Porque esse acordo ortográfico entra em vigor em 2012. Então, um conselho. Estudem o novo acordo ortográfico, porque o vestibular do ano que vem vai pegar muita gente com erros como esses. Escuta aqui, Pronto. Que palhaçada é essa de você chamar minha namorada pra ser modelo, hein? Isso é trairagem, trairagem das bravas. Raul, você entendeu tudo de errado, cara. Não entendi nada. Você acha que eu te chamei aqui fora pra que ano? Peraí. Você me chamou aqui fora pra resolver na marra comigo? Eu não tô entendendo por que você tá indo, porque foi exatamente, ó, namorada minha não anda em passarela pra marmanjo, entendeu? Quem disse que eu chamei a Bia pra modelar? Ah, modelar, tirar foto, estrelar, campanhetinho, pra mim é tudo a mesma coisa, Pronto. Quer dizer que se eu quiser... Quer dizer que, ó, por mim não. Ponto final. Puxa, que pena, porque... vocês iam formar um casal tão lindo. Casal? Óbvio, né, Raul? Ou você acha que eu ia convidar a Bia pra estrelar essa campanha sozinha? Vocês dois são perfeitos pro que eu quero. Eu e a Bia. Assim, aparecendo em várias revistas. Revistas, auditors, é, punhetos. Que isso? Já é, Franco, já é. Olha, foi mal. Tá bom, Marquinhos. Então bora pra dentro pra falar que eu tava muito bem. Vamos. Vou ficar famoso agora, aparecendo em várias revistas. Ah, famoso. Oi. Oi. Não, 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 Arthur. É que não pode. Sim, sim. Estou completamente ciente desse detalhe. Então, por que que você tentou? Eu olhei, não. Nos seus olhos, eu comecei a ficar subitamente atraído pelo seu olhar. Não, 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 não. De novo não, Arthur. Silene, você não quer mais? Não, eu quero, mas eu também quero manter meu emprego. Tem razão. Não, 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 Arthur, não dá. Olha, a gente, se continuar assim, a gente não vai mais poder se ver aqui no colégio. Ora, bola, Silene, mas por que cargas d'água? Porque eu acho que a gente não vai conseguir se controlar. Não, exagero, Silene. Que isso? Nós somos ambos adultos, temos total controle, pleno controle das nossas ações. Verdade, mas é que toda vez... Silene, veja bem, eu posso muito bem fazer isso e nada acontece? É, é verdade. E eu posso também fazer isso aqui e nada acontece. Eu posso muito bem também pegar e fazer isso aqui e nada acontece. E tudo bem, não? É, e eu posso, por exemplo... Mas seria isso e a gente mantém o... Total controle. Essas regras novas de português são dureza, né? É, nem me fala. Você vai aonde? Vou trocar o material pra Lodo Arthur. Posso com você? Por quê? Porque eu quero. Eu gosto de fazer companhia. É? Você não gosta? Gosto. Então, vamos. Aí, galera, tem que vazar. O que foi, Bim? É, conta aí. Tá prontando o quê dessa vez? Você é minha mãe pra ter que te dar satisfação agora? Aliás, eu sou emancipado. Nem pra minha mãe eu dou satisfação. Ué, cara? Foi só uma pergunta. Pois é, mim, irmão. Eu? Vaza? Até bem, né? O alvo vazou. E sozinho? É na hora de dar o bote. Roberta, é melhor você deixar isso por conta da Lúcia. É, pode deixar, amiga. É, sim. E aí, Tomás, a gente pode dar junto um novo acordo gramatical, tá? Que chato isso, né, minha filha? É, tem razão. E uma saída rápida e um beijo de cinema? Saída rápida e outro beijo de cinema? A gente pode deixar pra próxima, porque agora eu prefiro as lourdes. Desde quando? Desde agora. Como o povo erra pra escrever, né? Nem é tão complicado assim, vai. Ah, Pilar, pra você. Porque pra maioria, português é complicado. Ainda mais depois dessas novas regras de ortografia aí, complicou ainda mais. Ah, o povo não sabia nem as velhas, né? Mas eu aposto que você sabia. Ah, eu gosto de português. Pior que essas novas regras eram pra facilitar, né? Mas não facilitou nada. Tô achando legal. O que? As novas regras? Não, você. A sua amizade. Pedro. Você tem sido muito bacana comigo. É assim que se faz, não é? Assim como? Quando a gente quer ficar com uma garota, a gente trata ela bem. Ah, é? Por que você não quer ficar comigo? Ah, tu? Silene? O namoro é sério ou vocês só tão ficando? Pilar, não conte nada para o diretor. Não conte nada para o seu pai. Por misericórdia. Jamais. Nem vi. É, nem eu. Também não vi nada. Vambora, Pilar. A gente ainda tem que pegar o livro de matemática, né? É. E é bom chegar na sala antes do professor, né, Arthur? Sim, sim. Como é que não é? Ah, lógico. Jovens. Sim. Jovens. Alunos. Alunos mesmo. Meu Deus. Isso está ficando perigoso demais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo muito excitante. Alunos, vai na sala. Eu estava, turma, resolvendo um assunto meu. Mas aí, ó. Esse assunto deve ter sido muito bom, né? Você nunca atrasou mais aulas hoje? Foi sempre. Uma primeira vez para tudo, não? Professor, que marquinha é essa no seu pescoço? Sem marquinha ali. Deve ter batido em algum lugar, como é que não bateu? É. Lugazinho estranho para bater, né? Deve ter sido um assunto meio violento. Do meu assunto, cuido eu. Ninguém aqui está falando nada, professor. Não, é. Chega. Vamos para a próxima mão. Calma, calma, Arthur. A gente só estava querendo saber o assunto que fez você se atrasar, senhor. O nome dos meus assuntos, cuido. Só eu. Opa, plural. Então tem mais de um. Não, não, não. Só uma. Apenas uma. Você é mulher. Para o que é mulher. Para na cara. O assunto é mulher. Para de agruir isso. Para de agruir isso, turma. O que é se esse assunto ficar sentindo? Ah, eu achei que ficaria longe do Jonas. Agora, de resto, não falou nada. Ah, é. Chega. Quero que vocês parem com essa palhaçada, porque esse assunto de respeito só a mim. Calma, professor. Calma, ninguém aqui está querendo se meter com o seu assunto, não. É, com certeza. Mesmo por que, né, Arthur? A gente prefere assuntos mais novos. É. Bom, turma, turma linda. Vocês gostam tanto de uma novidade? Sim. Eu tenho uma surpresa para vocês. Querem saber? Um teste surpresa. Assim vocês vão aprender a não se meter no assunto só meu. A minha Bia trabalhando como modelo? Ah, mãe, o que que tem? É, a gente vai ser famoso. Engraçado. Eu achei que seu negócio fosse futebol. Não, e é, mãe. Acontece que esse negócio de ser modelo também é muito maneiro, né? Como é que é esse negócio? Me explica, Franco. Bom, é simples. Depois que eu vi a Bia usando o vestido que você criou, tudo se resolveu na minha cabeça. Ah, resolveu na sua, mas deu um nó na nossa, né, Fran? Mãe, a senhora não vai embarreirar, né? Bia, primeiro eu tenho que falar com o seu pai. E depois, o que me preocupa são os estudos. Exatamente. Vocês não podem ficar faltando provas, aulas. Hum, é pra isso que tem segunda chamada, né, mãe? É, e também a gente pode pedir pro professor adiantar a matéria. As crianças, isso não é brincadeira. É muito pelo contrário. É um trabalho muito sério e ele só será feito sob autorização dos pais. Hum, agora estamos falando a mesma língua. E como é que seria esse trabalho? Bom, num primeiro momento, uma sessão de fotos. Só uma? Uma é de mil fotos, né? Um. E onde seriam feitas as fotos? Eu queria saber mais também. A minha Bia não vai ter que usar nenhuma roupa indecente, não. Mãe, alô. A gente tá falando das roupas do Franco Buquerque, né? Coisa mega chique. Calma, Tadá. Você pode ficar tranquila. Até porque essa coleção teen não tem moda praia. As fotos seriam feitas num estúdio sério, na presença dos pais, e num horário que fosse permitido pelo juizado de menores. Ah, entendi. E aí? A gente vai poder ou não? Pra que você me chamou aqui? Ué, você esqueceu que é minha cúmplice? Você esquece de tudo agora, quando tá com o Pedro. Me erra, Rabinho. Fala logo antes que apareça alguém. Os rebeldes tão armando. Como é que é? É, vai por mim. Tem alguma coisa de errado com aquela galera ali. Não reparei. Tá na cara, Pilar. Eles mudaram muito de repente. Eles tão jogando com a gente. Sabe por que o Pedro tá afim de mim? Afim? É, afim. Você acredita? Por que não? Ué, numa hora ele é só seu amiguinho. Na outra ele vem cheio de graça pra cima de você. A gente tem uma química. A química do Pedro com a Alice. Era. Eles terminaram em faz tempo. Claro, isso não interessa. Pra mim interessa. E muito, Binho. Foi muito de repente. Você não percebeu isso? Nem foi. A gente saiu nas férias. Hermosa que você é, cara. Olha quem fala. Só tem um jeito da gente descobrir se eles tão armando ou não. Que jeito? Vai ter que forçar a mão. Eu? É, dá uma pressa nele. Parte pra cima do cara. Nem pensa. Ué, por que não? Você não gosta dele? Gosto. Então? Eu não vou me apressar e estragar tudo. Não, mas não tem mais por que esperar, né, Pilar? Vai você pra cima da Alice. Meu lance é com a Roberta e você sabe. Meu amor, seu lance é com qualquer uma que cair na sua rede. Não mesmo. Olha só. Eu sei do que eu tô falando. Você quer uma prova de que o Pedro tá armando? Força a mão que tá na tua hora, tá bom? Sério, gente. Eu acho que o Binho tá ficando desconfiado. Como é que você sabe? Eu sei. Deve ser a tal da intuição feminina. É, informação não é um pouco confiável. Bom, tudo que vocês acham que é certo é a intuição feminina. Se fosse uma explicação racional e lógica, né? Acontece que a gente é mais sensível em relação ao mundo. A gente sente melhor as coisas. A gente deve começar a história do sexto sentido. Só que ela tem razão, tá? O Binho não é nada pouco. Se eles tão começando a desconfiar, é porque vocês tão fazendo errado? Não, nada disso, Pedro. A gente tá fazendo só o que foi combinado. Acontece que nenhuma de vocês dava bola pro cara antes. Qual era o plano? Ah, não, 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 não. A Carla dava. Agora tão grudando no cara? Não era esse o plano? Tá. Mas pode ser um pouco mais sutil, né? Sutil como você é com a Pilar, né? Ei, é guerra, gente. Roberta, fica fora disso? Não, nada disso. Tá todo mundo junto nessa. Como a gente chegou até aqui, a gente vai até o final, custe o que custar. Só acho que vocês vão se arrepender. Que pressão masculina, Tio. Pedro. E aí? Ok, eu confesso. Confesso o quê? Eu quero ficar com você. E agora? Eu acho que não falta mais nada, né? É. Não falta mais nada. Então me beija. Agora. Nesta sexta, no Globo Repórter. Mitos e verdades sobre a comida que emagrece. O que revelam as mais recentes pesquisas sobre as dietas naturais. Você sabia que alguns alimentos podem diminuir a nossa fome? E outros são capazes de ajudar na queima de calorias? Pode ser esse o segredo das novas dietas. Fazer da comida uma aliada da balança. Quais são os legumes, frutas e verduras mais indicados para quem precisa emagrecer? E ainda, o óleo que emagrece existe e é brasileiro. E ele está ajudando até quem sofre do coração. Nesta sexta, no Globo Repórter. Johnny Walker. Se beber, não dirija.